Analisando o último boletim do coronavírus, verificamos que o número de pessoas internadas caiu drasticamente na UTI ou na enfermaria. Esse resultado se deve principalmente ao decreto municipal, que estabeleceu pesadas multas aos organizadores, participantes e proprietários dos locais onde ocorriam essas festas, geralmente clandestinas. O fator importante a destacar é que das pessoas internadas, 68 são de Catanduva e 72 de outras cidades. Temos informações que grande parte destes pacientes não são da nossa micro região, mas de cidades muito distantes de Catanduva, trazidas através da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, chamada CROSS, órgão de Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Daí perguntamos, é justo que a população de Catanduva seja penalizada e obrigada por decretos a viver trancada em casa? É justo continuarmos com os pequenos e médios estabelecimentos comerciais fechados porque estamos atendendo pessoas de outras cidades distantes que nem em lockdown estão? É justo matar aproximadamente mil empresas que, pelo abre e fecha dos decretos, encerraram definitivamente suas atividades, deixando aproximadamente 4 mil pessoas desempregadas entregues à própria sorte ou à solidariedade dos catanduversos? É justo que os comerciantes continuem pagando esse alto preço sem merecer, pois está comprovado que nos pequenos e médios comércios é onde se praticam todos os cuidados para prevenção da disseminação do vírus. Nos adequamos a cada decreto editado pelo governador ou pelos prefeitos. Fomos multados inúmeras vezes por falta de entendimento dos complexos textos dos decretos, inclusive difícil para o entendimento dos encarregados da fiscalização. É justo a empresa ficar sem poder vender, nem por delivery, mas continuar sendo obrigada a pagar os boletos que vencem todos os dias? Porque o lockdown é em Catanduva, mas lá fora a vida continua. Após 16 meses convivendo com essa pandemia, será que o fechamento do comércio é o único remédio encontrado pelas autoridades? Até quando nós vamos suportar isso? Até quando nós vamos ter que pagar pela omissão de governos que não se preocuparam em criar mais hospitais e leitos de UTIs pelo país, causando milhares de mortes entre os brasileiros? Lockdown não é a solução. Se o fosse, a maioria dos quase 200 países do mundo o teria utilizado. Mas isso não aconteceu. Sabemos que o vírus sofre mutações. Será que a cada alteração desse vírus, o comércio pequeno continuará sendo penalizado com o fechamento e a população continuar presa em casa? Dignas autoridades, busquem outras saídas. A solução fácil de fechamento não cabe mais. Existe um ponto de equilíbrio que deve ser buscado incessantemente, contemplando o funcionamento responsável dos comércios e indústrias, um investimento cada vez maior em unidades de atendimento, campanhas frequentes de conscientização da população e fiscalização rígida, com punições severas para os que transgredirem as regras estabelecidas. Temos que pensar grande, pensar fora da caixa. Não podemos continuar com os mesmos remédios para novas doenças. Vamos ousar. Vamos juntos encontrar a melhor saída e o melhor remédio para conseguirmos superar as dificuldades trazidas pela pandemia.